Música Dia 8 de novembro ocorre o quarto concerto da temporada oficial da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. O regente é Jorge Lisboa Antunes e o solo de clarineta é de Hélio Xavier Valentim. O concerto acontece no Teatro 13 de Maio às 8 horas da noite. Os sócios da orquestra têm entrada franca e podem retirar os ingressos até às 5 horas da tarde do dia do evento. Thais Mejer para a TV Campos. Música